Paguei todos os meus vídeos aqui, se dá parada de cantar aí porra Agora que você pagou os vídeos Então canta aí porra, senta aí do lado curso lá e canta Então canta aí porra Mas nós recravamos lá já Mas canta aí de novo Mas não quero cantar mais não Canta aí porra Pô, canta aí meu Ih, canta aí mesmo Cadê o violão? Valei pra trazer o violão Tô cansado Kelly, canta aí Canta aí curta Canta aí Ah, canta aí Wilson, Wilson 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 É o que? Ele vai afogar Mas ele leva a bola daí Ele leva a bola no fundo Espera que ele tem medo, cara Então vamos fazer a roda de cantar aí agora Vamos, vamos cantar aí agora Vamos cantar, senta aí faz a roda e vamos cantar Mas você luta mesmo? Pode ser, canta ai E o seu bumbum Olha a bola do Rafa lá Wilson! Bota ai Wilson! Wilson! Desculpa ai Wilson Wilson! Chega ai Rafa, vamos cantar ai Nossa, vai gravando um monte agora Canta ai Rafa Wilson! Então senta ai, vamos cantar o bagulho Lava a outra Lava a outra Lava a outra Lava a outra Depois de ficar o chão de areia Da e veja